... � 12 entre 1 N2 Lättäin LMAX-LA1י Arena LMAX-LAj algo mais LMAX-LA1 ças de 8pt Pedro 1904,ipperúl Flutomburgo OK special Lima X-ray 1, Fox, Papa, para si, 5-9 Lima X-ray, QSL? QSL, QSL, Pedro, muito obrigado pelo Lima X-ray, um bom contato, 73, um grande fim de semana aí para Lisboa, QSL? Ok, QSL, muito obrigado pelo contato, 73, bom fim de semana e bom concurso, Pedro, 73, até breve. Até breve, muito obrigado. QSL, 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 Q Alta Rotearo Vigtho, Portugal Day Contest CQ Contest, CQ Contest, Charlie Tango 7, Alta Rotearo Vigtho, Portugal Day Contest CQ Contest, Charlie Tango 7, Alta Rotearo Vigtho, Portugal Day Contest